Quero chorar o teu choro, quero um choro e teu sorriso, valeu por você existir, amigo. Quero chorar o teu choro, quero um choro e teu sorriso, valeu por você existir, amigo. Quero chorar o teu choro, quero um choro e teu sorriso, valeu por você existir, amigo. Quero chorar o teu choro, quero um choro e teu sorriso, valeu por você existir, amigo. Quero chorar o teu choro, quero um choro e teu sorriso, valeu por você existir, amigo. Quero chorar o teu choro, quero um choro e teu sorriso, valeu por você existir, amigo. Quero chorar o teu choro, valeu por você existir, amigo. Obrigado.